Desde 2009, o Instituto promove o projeto Ressoar Multimeios. É um curso de capacitação profissional totalmente gratuito para jovens de 16 a 28 anos em situação de vulnerabilidade social. Neste ano, devido à pandemia, o curso será sobre empreendedorismo digital e no formato à distância. O digital vai possibilitar um leque muito maior, porque ele pode empreender, ele pode criar um negócio ou atuar no negócio de outra pessoa. Porque a gente sabe que hoje está tudo no digital, né? Então ele foi pensado de uma maneira que vai, com certeza, abrir a mente e os horizontes desses jovens. Um outro pensamento que eu trouxe para vocês é sentir e responder. Encontrar os produtos certos para os seus clientes, não encontrar os clientes certos para o seu produto. O Ressoar acredita no poder da inclusão desses jovens na sociedade. O curso é desenvolvido e ministrado por uma equipe de profissionais e já formou mais de 2 mil alunos. Desta forma, o Ressoar Multimeios contribuiu para os jovens conseguirem o primeiro emprego e a esperança de um futuro melhor. Um dos sonhos do Instituto, eu sempre pensei dessa maneira, é a gente fazer com que essa forma do jovem permanecer sempre nas redes sociais, no digital, fosse convertido, né? Para que ele aprendesse a monetizar. Porque a gente precisa fazer isso, inclusive agora profissionalmente a pandemia mostra isso. Então o curso é totalmente online para que você aprenda já só monetizar, só trabalhar no digital. A gente tem o IGTV, que você pode publicar vídeos longos com bastante tempo. A gente tem agora a nova ferramenta Reels, que eles deram ali uma ajustada comparando com o TikTok, que são pequenos teasers. O que são teasers? Vídeos curtos, né? A gente consegue fazer no Reels. A gente tem postagem no formato slide quadrado. A gente também consegue, através de uma plataforma que a gente vai ensinar aqui no nosso curso, fazer slide em formatos diferentes, vertical, deitado, quadrado. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Jobs. Eu participei do curso Ressoar Multimeios aqui do Instituto Ressoar no ano de 2009. E esse curso foi muito importante para mim, porque ele abriu muitas portas do audiovisual. E sempre que alguém me pergunta da minha carreira e da minha trajetória, eu falo do Instituto Ressoar, porque o tempo que eu estive aqui como aluno foi muito especial e engrandeceu muito o meu currículo. Hoje, mais especificamente, eu trabalho fazendo vídeos para redes sociais, né? Trabalho em um canal no YouTube e tenho as minhas próprias redes sociais. Eu sou influenciador digital. Com o empreendedorismo digital, esses jovens terão a oportunidade de desenvolver seus talentos e aprender sobre o marketing digital e as ferramentas tecnológicas que serão úteis para que possam empreender no próprio negócio ou para outras pessoas e empresas. Inclusive, quero deixar aqui duas dicas para você que quer começar no empreendedorismo digital. Muito facilmente, hoje você tem um celular aí na sua mão, então você já pode começar a empreender no digital utilizando somente o seu celular, gravando os seus vídeos, tirando algumas fotos legais. E a segunda dica é você encontrar o nicho, aquilo que você mais gosta, aquilo que você tem afinidade para você comunicar através da câmera. Porque dessa forma, você falando muito mais à vontade, você consegue criar um contato com quem está assistindo do outro lado. E essas duas dicas são valiosas para você que quer empreender no digital. Venha junto com o Ressoar impactar a vida de milhões de pessoas e contribuir com uma sociedade mais justa. E agora, um recado especial da Sabrina Sato. Oi, gente! Tudo bom? Eu estou aqui para fazer um convite muito especial a você que quer se tornar um empreendedor digital. Gente, olha só! Estão abertas as inscrições no curso Ressoar Multimeios. É um projeto do Instituto Ressoar 100% gratuito, que já formou mais de 2 mil alunos para o mercado de trabalho. Você vai aprender a usar as principais ferramentas de mídias sociais para criar um negócio do zero, criar conteúdo relevante e aumentar o engajamento. Se você tem entre 16 e 28 anos, essa é a oportunidade que você esperava para ingressar na profissão mais requisitada do momento. Não perca tempo! As inscrições vão até 30 de maio e as vagas são limitadas. Faça já a sua inscrição! Quer conhecer mais sobre esse projeto? Acesse o site www.ressoar.org.br e siga o Instituto nas redes sociais. Que projeto bacana, não é, minha gente? Como é bom ver tantas pessoas tendo as suas vidas transformadas através do Instituto Ressoar. Acesse o site www.ressoar.org.br